Rapaz, vou falar uma coisa pra você Amigo, esquece Não existe amigo Não tem amigo Bom foi Jesus Cristo Que viveu lá no... Como é que chama lá? Jardim lá E não tinha amigo, era sozinho Fui acompanhar aqui a fé da puta lá A desgraça lá A desgraça lá Se fosse pra mim Comprar uma bicicleta, qualidade de vida É bom pra pedalar Saúde Lá vai eu, moço Enchi o cu de dívida Comprei esse capeta aqui, ó Vou vender esse carai também Pedalar 15 pagamentos, moço Paguei duas, boba Aí que o bobo Qual é morrendo? Os caras falam assim, ó Não Comprar uma bicicleta, aro não sei o que Com não sei o que Que é bom pra pedalar Bom pra pedalar o cu deles, velho Esse capeta aqui Se não pedalar o treino não vai, velho Olha o subidão, moço Aí que Tô morrendo, moço Pedala É qualidade de vida Qualidade de vida O cu de quem inventou isso Não tô aguentando mais não Olha o sol Olha lá o sol 87 graus Tá fazendo aqui Sabe quantos quilômetros que é? Quando ele vai andar? 50 Sabe quando ele andou? 12 Eu tô morrendo Assado Não tem nenhuma mãezena Passar no meio das pernas E o capeta Daquele cara lá Que é a desgraça lá Sumiu E vai mesmo Que é capeta Deve estar com o cu cheio de droga, né? Aí vai mesmo Inferno Amanhã Amanhã eu vendo isso aqui O que que eu fui arrumar na minha cabeça Comprar a bicicleta, moço Onde que eu tava com a cabeça? Hoje é feriado Vamos pedalar cedo Pedalar cedo o cu Pedalar É só ficar quietinho dentro de casa Eu quietinho lá em casa Que é capeta Que é cara Fala assim, ó Vamos pedalar Cedo é melhor Cedo solta de boa Olha lá o de boa dele, ó 98 graus Tá aqui Tá mais quente com o inferno Tô achando que isso aqui é o inferno Rapaz, dá vontade É tocar fogo nesse mata Que de pirraça E jogar essa bicicleta lá dentro Tá bom Rapaz, eu tô aí orando Pra Jesus voltar já, moço Pelo menos se você voltar Ou eu estiver aqui Eu sei que pro céu eu não vou, mas Eu fico por aqui mesmo, hein? Fala, ó Tira daqui, tá bom Eu não vou pro céu mesmo, hein? Capaz, daqui, seu inferno Eu acho que se Jesus voltar Capaz, do capeta aparecer aqui Ah, você já tá aqui já no inferno? Fica aqui